Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Em Deus tudo é perfeito e harmônico. Ele é perfeito em seu agir e realiza todas as coisas com essa mesma perfeição. Santo Antanásio, bispo do século IV, em seu discurso contra os gentios, afirma que a sabedoria de Deus, empunhando todo o universo como uma harpa, conjuga as coisas aéreas com as terrenas e as celestes com as aéreas, ligando-o todo com as suas partes. Assim, dirigindo tudo por um aceno de sua vontade, produz um só universo, um universo com a sua ordem cheia de beleza e harmonia. E ele conclui que esse movimento divino nada altera a sua essência. Liturgia diária Uma das características do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como um rei ativo, que está sempre em movimento, o vencedor das forças destrutivas da natureza, das doenças e da morte. Desta forma, Marcos contrapõe a figura dos imperadores romanos, apresentando Jesus como nosso verdadeiro rei, que supera qualquer conquistador terreno. Em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, Jesus se encontra novamente em Cafarnaum, em casa. Sua fuma se espalha e as pessoas vêm ao seu encontro. Um grupo de pessoas trazem um paralítico, mas é impossível chegar até Jesus. Três atitudes são importantes destacar neste Evangelho. A fé daqueles homens que se esforçaram por colocar o paralítico diante de Jesus, a atenção do Senhor para com o paralítico e a identificação do problema. Os seus pecados os paralisam e imediatamente exerce o ministério da reconciliação. Os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei começam a julgar Jesus em seus corações, acusando-o de blasfêmia. E o Senhor, percebendo a maldade deles, diz O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem se levantou do seu leito e foi embora. O evangelho de hoje nos convida a refletir. Que pecados tem-me feito doente ou me impedido de seguir Jesus? Vamos sentar? Senhor, dai-nos a graça de, como discípulos missionários vossos, espalharmos sempre o bem, mesmo diante do mal que nos ameaça. Que nossas atitudes não sejam excludentes, mas carregadas de amor. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.